Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional Romanos 12 verso 1. Pensamento, nosso louvor não acontece apenas no domingo. Cada dia que nos oferecemos a Jesus como seus servos, também estamos oferecendo-lhe louvor. Cada vez que resistimos ao mal e escolhemos o bem, estamos oferecendo louvor agradável e aceitável a Deus. Não é empolgante pensar que o louvor não acontece apenas num prédio de igreja. Não é incrível que a cada dia nossas decisões e ações fazem parte do nosso louvor a Deus. Vamos fazer uma oração, Santo Senhor, Deus Todo-Poderoso, por favor, aceite a oferta dos meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações hoje, e cada dia, como meu louvor amoroso ao Senhor. No nome de Jesus eu ouro. Amém. 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 Amém.